Jesus, derrama a Tua bênção, o Teu poder sobre essa cidade, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo, atenção, Santa Maria, a igreja do Deus vivo, está de pé, a igreja do Deus vivo, está de pé, Senhor Jesus, abençoa a Tua filha, a família da Tua filha, abençoa a saúde da Tua filha, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos a igreja do Deus vivo, atenção, família, nós somos a igreja do Deus vivo, Senhor Jesus, abençoa essa casa, Senhor Jesus, abençoa essa família, abençoa a saúde do Teu filho, nós somos a igreja do Deus vivo.